Vamos agora começar a nossa conversa com o coordenador do Procon Itajubá, Dr. Vinícius Marques. Dr. Vinícius, bom dia. Bom dia, Otávio, ouvintes da Rádio Panorama, amigos do Conexão Itajubá. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho de defesa do consumidor. Dr. Vinícius, nós temos aí dois temas que eu gostaria que discutíssemos rapidamente, mas vamos começar falando sobre esse aumento do PIS, COFINS, que se reflete numa série de outros aumentos. Isso foi imposto, isso foi jogado na cara da população, assim, sem mais nem menos, do consumidor, e a gente ficou assim, olhando com cara de paisagem espantado, sem ter como reagir. Todo esse aumento do PIS, COFINS, foi uma coisa regular, Dr. Vinícius? Olha, Otávio, infelizmente ao governo é possível trabalhar aumentos de imposto. Está tendo uma discussão também jurídica do ponto de vista tributário, por não se respeitar a contagem de prazo prévio para aumento de imposto, mas há uma discussão jurídica com relação a isso. Mas o fato é que o governo fez o aumento dos impostos num momento em que a economia começava a mostrar alguma melhora, e nós sabemos, por histórico, nós brasileiros somos especialistas nisso, temos vasto conhecimento nesse aspecto, de que quando os combustíveis em geral aumentam, tudo aumenta, é um fator preponderante, inclusive, para o aumento da inflação. Ou seja, aquilo que estava melhorando, segundo os indicadores, acaba se perdendo com uma ação desse tipo. E mais, para um aumento de imposto, para bancar aquilo que a gente quer que acabe. Ninguém fala aqui em diminuir gastos, mas aí vem, aumenta imposto, e nós, mais uma vez, pagando. É triste isso, quase, a orbita aí por volta de 38% a 40% do preço que você paga na gasolina é de imposto. E ainda tem mais imposto. Então, não dá, fica difícil, e a preocupação agora não é mais o aumento. A gasolina aumentou, o governo assim quis e assim o fez. O problema é o que vai vir agora. Tudo vai aumentar. Nosso país tem uma malha viária gigantesca, há um processo de logística para tudo, então isso vai influenciar no custo da movimentação de mercadorias no país e, consequentemente, os preços vão aumentar. Ou seja, aumenta a passagem de ônibus, aumenta o frete, que repassa para o preço do supermercado, que passa para o preço dos produtos finais, e vai nessa cadeia estourando no bolso do consumidor. Exatamente. Aguardem, porque os preços vão aumentar. Pois é. Graças ao aumento de imposto da gasolina promovido pelo governo. E está sendo acenado também, com essa estiagem, aumento do preço da energia elétrica. Esse é um outro, existe, foi criado um mecanismo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que criou o mecanismo, são aquelas bandeiras, exatamente para tentar prevenir os aumentos bruscos, mas ela depende do nível dos reservatórios. A nossa matriz energética, basicamente, é hidroelétrica, então depende de água. E quando há um nível, quando o nível abaixa, nós vamos, a gente acaba pagando pelas bandeiras e há uma tarifação a mais. Aumenta, a fórmula do cálculo da energia elétrica, aumenta, por conta dessas bandeiras. Esperamos que não ocorra. Mas há, sim, uma previsão de estiagem e que o nível dos reservatórios baixe, e aí nós vamos acabar tendo que pagar por uma bandeira mais cara. Agora, doutor Vinícius, tanto o aumento do PIS-COFINS, que traz como reflexo o aumento dos combustíveis, quanto o aumento de energia, o consumidor não poderia ter sido consultado ou alguma coisa parecida antes ou ser avisado com uma certa antecedência para se planejar para um futuro? Ou essas coisas podem ser feitas assim, vamos chamar no sopetão, vai no tapa, pá, vai aumentar, pimba? Deveria, e existem regras, inclusive, para isso. Infelizmente, criou-se um mecanismo, através de emenda constitucional em 2015, que permitiu ao governo, através de manobras jurídicas, a fazer o aumento, especificamente do combustível. Mas existem normas tributárias, princípio da anualidade, para se aumentar os impostos até o mês de 90 dias antes do final do ano, para o início da cobrança do imposto no ano subsequente. Existe a noventena também, que são os 90 dias, mas cria-se sempre mecanismos para que o governo possa arrecadar. E, no final, quem paga a conta somos nós. Você comentou aqui da energia elétrica. Houve também no Estado de Minas o aumento da alíquota de CMS na energia elétrica também. Isso foi de 2015 para 2016. Então, nós já estamos pagando esse preço há um bom tempo. Ou seja, nós vamos ser bitributados. Pois é, infelizmente, nós estamos no meio de uma crise e ainda, como solução, o governo nos traz aumento de imposto. Fica tudo muito difícil. É verdade.